A CIDADE NO BRASIL 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 E com o passar do tempo Ela explicou cada um deles Era um dia de primavera Deus escolheu um mês especial Muito especial As flores significam tanto para mim Mãe de piedade A primeira coisa que mostrei As crianças neste lugar Foram flores lindas em minhas mãos A vermelha simbolizava o sangue de Jesus A misericórdia de Jesus E as brancas a água Que jorra do coração de Jesus É belíssimo o plano de Deus Entretanto, é preciso conhecer a essência Conhecer os valores Saber por que estão aqui Hoje, trago em minha mão Uma rosa vermelha Que simboliza o sangue de Jesus No aniversário da minha presença De corpo e alma Eu trouxe uma rosa branca Que também simboliza A misericórdia de Jesus sobre o mundo Com esta linda rosa em minha mão Eu trago Eu quero pedir a Jesus Que tenha compaixão Principalmente das almas Que não conhecem a sua misericórdia Que não tenha graça De vivenciar uma festa de agradecimento Pela sua infinita misericórdia Sobre o mundo Que esta rosa A qual simboliza o sangue de Cristo Possa abrir Atrair até Jesus As rosas Que precisam receber o perfume Da presença de Deus Pai De Deus Filho E de Deus Espírito Santo Em suas vidas A vela Simboliza O Cristo Que é a luz do mundo A verdade E a vida eterna Maria A mãe da misericórdia Conhece cada coração Sabe de suas necessidades E as confia Neste ano Ao glorioso São José Preces da mãe do céu Que São José Valha e socorra O povo de Deus Que precisa urgentemente Da cura do coração E de sua poderosa intercessão São José Interceda por nós Que São José Exemplo de humildade E força Peça ao Divino Espírito Santo Que lhes conceda Sabedoria Ciência Força Coragem Caridade Piedade E toda unção Dos seus sete dons São José Intercedei por nós Convertam-se Enquanto há tempo Aceitem a misericórdia Infinita de Jesus E a abracem Sejam luz Evitem as trevas Sejam sábios E evitem o barulho Sejam prudentes E evitam pecar Porque é o ano Da plenitude Do Divino Espírito Santo São José Vai valer E socorrer vocês Ele vai proteger vocês Nos momentos De fortes tribulações Porque o mundo Está passando Por tribulações É um momento De olharmos Para o glorioso São José Neste ano Dedicado a São José Ele É um santo guerreiro Porque acolheu Para o mundo O Salvador Protegeu o Salvador Amou E adorou Jesus Ele é muito humilde É um tempo De ser muito humilde É um tempo Em que receberemos As respostas Pela nossa humildade Senhor Não somos dignos De que entreis Em nossa comunidade Em nossa casa Em nosso coração Mas quando o vosso amor Se faz presente Vós nos tornais dignos Fazem-nos dignos Desta missão Como fizestes dignos São José Amém Amém Terço De São José Para aclamar O Espírito Santo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre os poderes Pai Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir De julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Glorioso São José Valei-me E socorrei-me Nos momentos de dor Do vazio E da forte tribulação Acalma o meu coração Pela intercessão De São José Espírito Santo Vim de iluminar Pela intercessão De São José Espírito Santo Vim de iluminar Pela intercessão De São José Espírito Santo Vim de iluminar Pela intercessão De São José Espírito Santo Vim de iluminar Pela intercessão De São José josé espírito santo vinde iluminar pela intercessão de são josé espírito santo de iluminar pela intercessão de são josé é espírito santo vinde iluminar pela intercessão de são josé apps vidro type São José, valei-me e socorrei-me nos momentos de dor, do vazio e da forte tribulação. Acalma o meu coração. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Glorioso São José, valei-me e socorrei-me nos momentos de dor, do vazio e da forte tribulação, acalmo o meu coração. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Glorioso São José, valei-me e socorrei-me nos momentos de dor, do vazio e da forte tribulação, acalmo o meu coração. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Glorioso São José, valei-me, socorrei-me, nos momentos de dor, do vazio e da forte tribulação, acalma o meu coração. Pela intercessão de São José, Vim de Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. Pela intercessão de São José, Espírito Santo, vim de iluminar. São José, Pai Nutrício de Jesus, valei-nos. São José, Esposo de Maria, socorrei-nos. São José, Patrono da Santa Igreja, rogai por nós. Oração final. Mãe Imaculada, cheia da graça e da fé, nunca deixeis de lutar por nós. Estás aqui há tantos anos de corpo e alma, certas vezes com lágrimas em seus olhos, lutando pelos filhos. Pedi a Jesus que transforme a nossa vida, assim como pediste a Ele que transformasse aquela água em vinho. Que Ele nos transforme, para que sejamos luz. Jesus vos fez a bem-aventurada. Nela espalhaste vossa humildade, vossa simplicidade e vossa forma de amar. Olhai para nós, como olhava para Jesus, desde menino. E pedi a Ele para nos tornar mansos, humildes e capazes de amar. E de agradecer ao Pai por nossa vida de corpo e alma neste lugar. Queremos ter o coração renovado, para que a nossa alma glorifique o Senhor. E corresponda às suas maravilhas, para que nos convertamos e nos sejamos dignos de trabalhar pelo triunfo do vosso coração. Ó Imacuada Conceição, a qual está rodeada da proteção dos anjos do céu. Pedir que esses anjos protejam os vossos filhos e nos ajudem a sermos fiéis à vontade do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os trabalhadores, vamos juntos entoar, operários lavradores, São José vamos saudar. Ai, 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 ai Os filhos pra cuidar Ai, 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 ai São José Homem do povo Entendeu a mensagem do Senhor Operário Feliz esposo De Maria Mãe do Salvador De Maria Mãe do Salvador Ai, 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 ai Empregada, balconista Empresário e escritor Comerciante e artista Cantem juntos o louvor Ai, 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 ai Santo, humilde e homem justo Elevemos nossa voz Teu exemplo nos ajude Que a justiça habita em nós Ai, 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 ai São José Homem do povo Entendeu a mensagem do Senhor Operário Feliz esposo De Maria Mãe do Salvador De Maria Mãe do Salvador Ai, 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 ai Mãe do Salvador Mãe do Salvador